Eu vou ter 13 kills, sem dano O que que achas? Nada Ainda não apareceu mas... Está aqui Não, não, não chega já Sim Ela vai a descer Quando tu vejas que ela já está a descer Ela já está a descer Ok O que? Está a 20 de vida Eu gosto de não matar só... Bem Eu gosto de não conseguir ver que eu consegui me matar Eu estou sorrinho Eu pensava que eu tinha de sempre para a direita Afinal estava mesmo atrás de mim Eu quero escat... Eu quero escat... Eu quero escat... Eu quero escatar... Eu não sei... Eu não sei O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?